As famílias com cadastro do Bolsa Família desatualizado devem procurar o setor do programa no município em que moram até sexta-feira da semana que vem, dia 18 de dezembro, para evitar o bloqueio ou corte do benefício. Neste ano foram convocados quase 2 milhões de beneficiários. Para atualizar o cadastro, o titular do cartão deve levar o CPF ou o título de eleitor e pelo menos um documento dos outros integrantes da família.